Gente, vamos falar agora da virada do ano? Tá chegando, né? É, dia 1º está batendo na porta, pois é, gente. E depois do Natal, agora é hora de se preparar para as festividades de final de ano. E segundo uma pesquisa da FEComércio, os gastos com comemorações devem injetar mais de 12 milhões de reais no comércio de Três Lagoas. Após a semana do Natal, os setores do comércio e serviços esperam pelos consumidores para os gastos de ano novo. E um levantamento do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da FEComércio em parceria com o SEBRAE, revela que em relação às comemorações da virada de ano, Três Lagoas terá uma injeção no comércio no valor de 12 milhões e 700 milhões de reais. Em média, o Três Lagoense pretende gastar cerca de 280 reais com compras para comemorar o ano de 2023, segundo uma pesquisa da FEComércio. O aposentado Nilson Salomão de Oliveira, que passou o Natal com a família, diz que vai ter cautela nos gastos com a virada do ano. O Natal com a família, principalmente, porque tem que ser com a família. O Natal é familiar, né? Então, gastar o que a gente tem condições de gastar, né? Não vamos ultrapassar muitas expectativas que depois não conseguem pagar as contas, né? E para o ano novo, como que vai ser? Vai passar aqui em Três Lagoas mesmo? Vai viajar? Não, vou passar em Três Lagoas mesmo. Eu não sou daqui, eu sou de Santa Catarina. Eu vim passear aqui, que a minha filha mora aqui, então eu vou passar aqui com ela. Ah, então o senhor já está passeando, já viu? Já estou passeando, é. Sou de Santa Catarina. E pretende gastar aí no ano novo? Olha, no ano novo a gente... as mulheres já estão na rua aí, gastando já para o ano novo. A gente vai gastar o possível, né? O que eu disse. A mulher gasta e o marido paga? E o marido paga, fica assim, só na expectativa aqui, ó, vem pagar a conta aqui que eu estou pronta já para ir embora. A champanhe vai ter? Ah, com certeza, né? O povo gosta, né? Então vai ter, com certeza. Tem que comemorar a chegada do novo ano? Com certeza. E o que o senhor espera para 2023? Ah, eu espero melhoras, né? Espero um ano cheio de paz, harmonia e principalmente para o nosso país, né? Que está precisando com essas políticas aí, que dê uma amenizada nos problemas aí e consiga ser um ano de muita paz e muita harmonia, né? Entre os brasileiros e todos, toda a família, né? O trabalhador rural Manoel Campanha também pretende comemorar a chegada de 2023. Vai ter festa, só que é o seguinte, eu não sou de muito participar de muita festa, sabe, né? Gosto de sempre ficar em casa, tranquilo, né? Só ouvindo o movimento. Vai ter uma comidinha especial? Ah, com certeza, né? Tem champanhe? Não, porque eu não tomo champanhe ainda. O Guaraná vai ter? O Guaraná vai ter, sim. Seu Manoel, é claro, espera um 2023 melhor que 2022. Espero que seja um ano bom, sabe? Nós temos que sempre pensar que vai ser um ano bom. Eu não posso falar que o ano para mim, 2022, foi ruim, não é? Mesmo no meio de pandemia, mas a gente está vencendo e vamos ter certeza que vamos vencer mais ainda, não é? E tudo tranquilo. Espero que seja um ano bem melhor para o brasileiro, né? A gente está esperando melhor, não esperando pior. Nós não podemos pensar no pior, nós temos que pensar no melhor que nós merecemos. A técnica de enfermagem, Daiane Alburquerque, também vai comemorar em Três Lagoas a chegada de 2023. Eu creio que nós vamos passar o ano novo aqui mesmo, em Três Lagoas, né? Com a família, né? Vai comemorar? Sim, com certeza. Champanhe? Vai, sim. E o que você espera para 2023? É um ano de conquistas, né? E que as pessoas se contizam, né? Assim, aí ainda está o coronavírus, né? Não ficar juntamente, né? E é isso. E que 2023 seja o melhor para todos, né? É isso. O operador de produção, Antônio Silva Souza, tem motivos de sobra para comemorar a chegada de 2023, né, Antônio? Sim, mas o que vamos comemorar, porque eu vou casar com ela. Vai ser um ano de, ó, top mesmo. Vai ser um ano de sucesso. Vai ser um ano maravilhoso, então. Verdade. E aí, já escolheu presente para ela? Vai ter presente também para o ano novo ou não, só no Natal? Então, já escolheu um presente para ela já, né? Natal, né? Agora, o ano novo, vai vir mais, mais presente. Novo é o casamento? É. Sim, já tem? Já, já tem. Acordou? Já, já aceitei. Ainda de acordo com a pesquisa da Fê Comércio, 36% dos entrevistados pretendem comemorar a chegada de 2023 em casa, 43% na casa de amigos ou familiares e 3,40% em um salão de festas e 1,10% em espaços públicos. O valor gasto com a data, de acordo com a economista da Fê Comércio, Regiane Dedé, é um montante importante para ser injetado no comércio local. Então, é um valor significativo que um comerciante local, ele pode se preparar para esperar este consumidor. O consumidor, ele preza pelo desconto no pagamento à vista, pelo bom atendimento. Então, o empresário, ele precisa estar atento a essas dicas que o consumidor dá em relação ao consumo. Quanto ao ano novo, o valor médio a ser gasto pelo consumidor é de 280 reais. Também é um valor significativo para ser movimentado nesse período pós-natal, que já é o período de véspera, de réveillon e de comemoração do ano novo que está por vir.